O que é, o que é? Mime no tamanho, mas grande no estilo. E aí, vai arriscar responder essa charada fashion? Se você respondeu Chloe, resposta correta! Que é, né, essa pessoinha? Sou louca por ela! Mas enfim, se você respondeu mini bags, resposta correta também. Na verdade, é disso que nós vamos falar hoje, então, voltando ao que interessa. Os achados de hoje são pra pirar a cabecinha de qualquer It Girl. Sabe as mini bags? Essas bolsinhas que viraram sensação e são super usadas pelas fashionistas. Então, eu encontrei versões maravilhosas e com um preço super acessível na Exposender. São essas aqui, lindas, né? Ela tem esse acabamento brilhoso, estilo verniz, que tá super em alta. E tem cores super vivas, que deixa qualquer visual mais alegre e atual. Elas são da Petit Jolie, tá, gente? Eu escolhi essa aqui, rosinha, linda. E também essa amarelinha aqui, super linda. E todas gritam, oh my god! Também amei essa aqui, no maior creative style. Peça coringa, chave pra montar looks descoladíssimos e você também pagar a It Girl. E olha, ainda é 3 em 1, ó. Você pode ir mudando. Usar de baixo. Ou essa aqui. Vem com a alcinha mais comprida. Ou seja, você compra uma bolsa da Petit Jolie e leva 3. E além das mini bags, as pozinhas também tá cheias de novidades, de bolsas. Que é um item que a gente ama, precisa, deseja e que nunca é a pedir demais. Eu amei várias. Fica difícil até escolher e fica difícil também sair com uma só. Fica aí também a sugestão, hein? Dia das Mães tá chegando. E mais dicas a gente dá semana que vem, nesse mesmo canal, com esta mesma vlogger que vos fala. Até lá!